Chegou chegando na minha vida devagar Com seu jeitinho pronto pra me conquistar De acordar as horas no segundo conto de ar Quando penso em viver o corpo arrepia Um beijo calado, um abraço apertado E de segundo a minuto eu vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor virou ladrão Ratico 157 eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor virou ladrão Ratico 157 ele roubou meu coração Coração Ratico 157 ele roubou meu coração Coração Ratico 157 eu vou roubar teu coração Chegou chegando na minha vida devagar Com seu jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas no segundo conto de ar Quando penso em viver o corpo arrepia Um beijo calado, um abraço apertado E de segundo a minuto eu vou ficando apaixonada por você